Liberty Media oficializa a aquisição da MotoGP, isso mesmo, vamos falar sobre isso agora porque está gerando uma série de debates sobre o lado positivo e principalmente o negativo dessa aquisição. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Na Instant Gaming, a nossa parceira de jogos e gift cards, você encontra os melhores preços nos lançamentos, então não perca a oportunidade para economizar uma grana com os melhores games, o link está aí na descrição e claro que você pode estar comprando aí para Xbox, para PC, os gift cards para Playstation, que acabam muito rápido, o pessoal devora os gift cards, não perca, tem aí na descrição. A grande notícia do dia, por mais que a gente não tenha a Fórmula 1, estamos saindo aí do feriadão também, é a oficialização da aquisição da MotoGP por parte da Liberty Media. E acabou caindo como uma bomba, e por enquanto, pelo que tenho acompanhado, a repercussão tem sido muito mais negativa do que positiva. E aí você me pergunta por quê? Bom, vamos primeiro aqui para os detalhes. A aquisição foi feita já de forma oficial, inclusive vou deixar aí um link com o comunicado oficial por parte da MotoGP, então não é aquela notícia de 1º de abril, ou se for, eles fizeram muito bem feito, porque tem comunicado oficial, tem os envolvidos ali, né, da Dorna, da Liberty Media falando e tal, mas sim, é confirmado, nós temos essa certeza, já saindo aí nos principais portais e comunicados oficiais. E a aquisição foi feita na casa dos 4 bilhões de euros. É um montante considerável para 86% da MotoGP, os outros 14% permanecem com a gestão da MotoGP. Com essa aquisição, a Liberty Media amplia o seu portfólio, e em janeiro já havia saído notícia falando que a Liberty Media é o conglomerado de esportes mais valioso do mundo. Então a Liberty Media não está para brincadeira, ela está muito forte lá nos Estados Unidos, tem a Fórmula 1 que é um esporte global, nós sabemos disso, e que querendo ou não, aumentou muito o seu valor desde a aquisição da Liberty Media, e agora tem a MotoGP, que é a principal categoria de duas rodas do mundo. Só que, pelo visto, as coisas ainda não estão 100%, por quê? Porque isso ainda vai passar pela aprovação ali da Europa, dos órgãos responsáveis por isso, e é aí que mora o problema. Porque parece que já foi, vamos dizer assim, tentado uma aquisição por parte da CVC, que é o fundo de investimento que tinha a Fórmula 1 antes da Liberty Media, foi tentado esse movimento há alguns anos e foi bloqueado pelos órgãos europeus. E é claro que aqui você tem uma questão de monopólio, você tem uma questão que, falando a nível mercadológico, não é atrativo. Você ter um único grupo com um monopólio daquilo que chama a atenção em termos de corridas. A Liberty Media, com a Fórmula 1, ela tem também Fórmula 2, Fórmula 3, F1 Academy, ela já tem as categorias de base que cresceram também, a visualização, o interesse do público. Com a MotoGP, teria Moto 1, Moto 2, Moto 3, você teria também um portfólio muito vasto e importante das categorias de duas rodas. Então nós estamos falando do pico de quatro rodas, pico de duas rodas, tudo indo para a Liberty Media, o que pode ser mal visto pelos europeus e com isso podem bloquear assim como fizeram com a CVC lá atrás. Então não sabemos qual é a jogada da Liberty Media para fazer com que isso passe no órgão de comissão europeia, por exemplo. Porque se eles sabem que a CVC tentou esse movimento e não conseguiu, alguma coisa tem que ter de diferente agora. Será que eles vão dar determinadas garantias de que não vão afetar o esporte de uma forma negativa, mas ainda assim seria monopólio sendo positivo ou negativo? Então como que fica essa questão da aquisição? Nós vamos ter que esperar para ver, provavelmente nos próximos meses teremos um desfecho sobre a situação. E deve ter um barulho aí do vizinho fazendo obra, vocês já estão acostumados. Só que os fãs não estão satisfeitos. Se você entrar na rede social ou nas redes sociais agora, você vai ver muita gente reclamando dessa aquisição. E boa parte dessas reclamações tem a ver com a gestão da Liberty Media para com a Fórmula 1. Ou seja, existe um medo, um receio de que a Liberty Media repita o seu modelo de gestão com a MotoGP. Por exemplo, o pessoal não quer um Drive to Survive, eles não estão querendo, apesar de que se não me engano a MotoGP já tem um seriadozinho, alguma coisa ali, um especial. Eu posso estar falando besteira, mas eu acho que tem, ou já teve, alguma coisa assim. Mas o pessoal não está querendo um Drive to Survive da MotoGP. Não está gostando da forma com que a Liberty Media tem levado a área esportiva da Fórmula 1, já que o comercial está indo muito bem, você nunca teve tanto contrato, você nunca teve tanto dinheiro rolando na Fórmula 1, você nunca teve tanto interesse do público na Fórmula 1, tanto nas pistas quanto fora delas. Então, o nível esportivo da Fórmula 1 estaria sendo uma preocupação, já que a MotoGP é conhecida por ser muitas vezes bem disputada, uma categoria que você tem provas agitadas, interessantes, imprevisíveis, mas não é uma categoria livre, por exemplo, de dominâncias. Nós sabemos que tem pilotos multicampeões na MotoGP, mas ainda assim as corridas tendem a ser um pouco mais interessantes. E na MotoGP você também tem aquele esquema da moto que você compra da outra equipe, então isso também ajuda a nivelar, é como se, por exemplo, na Fórmula 1, a Haas passasse a comprar o carro da Ferrari, aí você teria uma Haas muito mais forte, talvez não mais forte que a Ferrari, mas brigando muito mais lá em cima, ou a Visa, que é chefe comprando o carro da Red Bull e assim por diante. Na Fórmula 1 isso não é bem visto, porque é um campeonato de construtores. Na MotoGP isso acontece e ajuda a nivelar um pouco, inclusive de vez em quando essas equipes clientes acabam vencendo corridas. Então há um receio por parte do público de que a Liberty Media possa fazer com a MotoGP algo que tire esse brilho da categoria. Eu vi gente reclamando até mesmo do tema de abertura da Fórmula 1, como se fosse negativo você ter um tema de abertura, que fica na cabeça das pessoas querendo ou não. Mas essa americanização do esporte é o que tem torcido o nariz da galera. O pessoal olha assim e fala, eu não gosto desse nível de show e pouco espetáculo dentro da pista, já que o americano ele tem essa visão, só que eu devo defender os americanos aqui, porque dentro das pistas, seja um Inça da vida, seja uma Indy, seja uma Nasca, são bem legais. Então o problema é, esse modelo, esse somatório Europa-Estados Unidos em termos de gestão está dando certo? A Fórmula 1 está se beneficiando disso? Eu já falei aqui, pontuei algumas vezes os erros da Liberty Media com esse regulamento atual, que é efetivamente o primeiro regulamento da Liberty Media, a gente deve dar esse devido adendo aqui, mas isso não significa que ela não possa acertar nos próximos, sem contar que a Liberty Media está fazendo toda a gerência da Fórmula 1, mas você tem também a FIA, que está sempre ali moldando os regulamentos também. Então a situação da Fórmula 1 talvez seja um pouco mais complexa do que a da MotoGP, e pelo que tudo indica, a Liberty Media não vai mudar a gerência da MotoGP, pelo menos não agora. Então isso sim, acaba sendo uma informação muito importante em termos de manutenção da popularidade do esporte. Agora nos resta esperar para ver o que vai acontecer com essa aquisição lá nos tribunais europeus, vai dar certo ou não vai dar certo? Quero saber a sua opinião, você é a favor ou você é contra essa aquisição? Diz aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Tem as camisetas excepcionais da Paddock BR com cupom Ressac F1 para você aí embaixo com desconto e frete grátis. todas as equipes, todos os pilotos. Então entra aí na descrição e tem também link da Amazon para vocês. Um grande abraço, valeu e falou!